Se olharmos com a razão Percebemos que temos muito mais a agradecer Do que pedir Quanto mais a gente agradece Mais coisas excelentes acontecem Muito obrigado, meu Jesus Senhor, estou aqui mais uma vez Eu venho te agradecer Por tudo que tu tens feito por mim Mesmo sem eu merecer Senhor, minhas palavras são tão poucas Para te agradecer Por tantas bênçãos e livramentos Mesmo sem eu merecer Senhor, a tua graça me basta Tua misericórdia está sobre mim É esse o motivo, meu Senhor Que eu estou aqui Eu venho te agradecer Eu venho te agradecer, Senhor E trago o melhor de mim De todo o meu coração Deixo no teu altar A minha gratidão Eu venho te agradecer Eu venho te agradecer, Senhor E trago o melhor de mim De todo o meu coração Deixo no teu altar A minha gratidão Eita, glória E daria ao Senhor Por todos os seus benefícios Senhor, estou aqui mais uma vez Eu venho te agradecer Por tudo que tu tens feito por mim Mesmo sem eu merecer Senhor, minhas palavras são tão poucas Para te agradecer Por tantas bênçãos e livramentos Mesmo sem eu merecer Senhor, a tua graça me basta Tua misericórdia está sobre mim É esse o motivo, meu Jesus Que eu estou aqui Eu venho te agradecer, Senhor E trago o melhor de mim De todo o meu coração Deixo no teu altar A minha gratidão Eu venho te agradecer, Senhor E trago o melhor de mim De todo o meu coração Deixo no teu altar A minha gratidão Eu venho te agradecer, Senhor E trago o melhor de mim De todo o meu coração Deixo no teu altar Deixo no teu altar Eu venho te agradecer, Senhor A minha gratidão De todo o meu coração Deixo no teu altar A minha gratidão Eu venho te agradecer, Senhor Eu venho te agradecer, Senhor Eu venho te agradecer, Senhor E a minha gratidão Eu venho te agradecer, Senhor